Nós somos da Brisa Store Só fazendo aqui mais um vídeo demonstrativo De mais um maiô que chegou aqui da coleção Verão 2017 e 2018 Só aproximar aqui a imagem Pra vocês obterem aqui mais Informações, mais detalhes sobre esse maiô Esse maiô ele vem com bojo Como pode ser visto Ele tem a opção de amarrar no pescoço Ele é regulável também Tem a opção de amarrar nas costas E aí vou mostrar um pouquinho mais Pra vocês, ó, ele é fechadinho aqui na lateral Vou tentar mostrar pra vocês os detalhes Ele é fechadinho na lateral Muito bonito esse maiô Aqui na parte da frente O detalhe, vou mostrar aqui a parte de trás Pra ter um detalhe maior Ele é um pouquinho maior do que na frente Como pode ser visto Muito bonito Esse maiô, só pra usar como referência, ele é no tamanho G E aí qualquer dúvida que vocês tiverem Pode chamar Que nós estamos à disposição, tá bom? Aguardamos a sua compra Um grande abraço A Briz Store agradece a preferência E aí Obrigado.